E agora eu te conto as notícias que ganharam destaque na região durante a semana em um minuto. E nada mais, rodou! As apreensões de drogas não param aqui na região. Essa semana, mais de cinco toneladas de maconha foram apreendidas em quatro ocorrências em Presidente Epitácio, Álvares Machado, Pirapozinho e Regente Feijó. Cinco homens foram presos. A Polícia Federal realizou uma operação para desarticular uma organização criminosa que fazia o transporte de cocaína do Mato Grosso do Sul para o estado de São Paulo. Aqui na região Prudente, Martinópolis e Regente Feijó foram alvos da ação. Diversos carros, caminhões, semirreboques e lanchas foram apreendidos. Cerca de 24 milhões de reais foram movimentados pela organização criminosa desde 2018. E mais uma vez, a intolerância ao fim de um relacionamento pode ter sido o motivo da morte de um casal em Santo Anastácio. O suspeito de atirar nas vítimas era o ex-namorado da mulher. Ele tentou fugir pela rodovia Raposo Tavares, mas foi preso ao entrar num poço de combustíveis e bater contra uma das bombas.